Olá, o Estação Cultura está no ar E hoje temos um programa dedicado ao público infantil E ainda vamos falar de cinema e do Porto Verão Alegre Aqui no estúdio eu converso sobre o espetáculo A Menina do Cabelo Vermelho E também sobre as peças que estão em cartaz no Teatro Zé Rodrigues E entra em cartaz hoje nos cinemas o longa de animação produzido inteiramente no Brasil Nós entrevistamos o diretor paulista Alê Abreu Que nos contou como foi realizado o filme De ele ser muito importante na construção desse universo Já de cara apontava a gente Ah não, tem que ser uma folha branca E o início do filme todo você tem muito essa sensação De que você entra no meio do desenho E eu acho que as pessoas se emocionam Os adultos também se emocionam muito Porque eu acho que relembram de certa forma Sensações que tinham na infância Na medida em que estão assistindo o filme Então ele começa muito simples com um lápis ali Que nos traços coloridos E a medida em que a gente vai seguindo no universo desse menino Outras coisas vão surgindo Outras técnicas vão As técnicas vão se somando para construir esse universo E que vai ficando na medida em que o personagem chega na cidade Já ali cheio de colagens De resquícios do nosso mundo Das revistas de fofoca Jornais que a gente pegava e colava Processo de Na ilha de edição Sem roteiro Sem intermediação de um texto Então a gente ia criando esses pedaços de filme Ainda numa coisa que a gente fala Que se chama animatique Que é um storyboard filmado E nesse animatique A gente já ia tentando Colar um momento do filme no outro E até descobrindo Poxa, quem que é esse personagem Que o menino encontra no meio do caminho E a gente ia se surpreendendo com esses achados E creio que boa parte dessas surpresas Que a gente teve ao longo desse processo São as surpresas que eu vejo hoje O público ter ao longo do momento que ele está assistindo Só parece Porque ele realmente foi muito trabalhoso na sua feitura Encontrar um jeito de Quando você pega uma ilustração Você tem aquelas texturas todas Àquele nível, às vezes transparências Mistura todas de técnicas que a gente usou Lápis de cor, giz de cera Canetinhas, colagens Sempre partindo de uma folha de papel branco E preenchendo os espaços Na medida em que você precisa Separar todos esses elementos Para então criar um movimento Isso dá um trabalho danado E obrigou a gente então A descobrir o jeito de fazer esse filme Quer dizer, um jeito muito próprio De poucas pessoas, sabe Três anos de trabalho Um orçamento muito baixo Um filme feito com muita vontade De se fazer um cinema de animação brasileiro Autêntico, sabe De encontrar caminhos diferentes De sair um pouco da mesmice Que a gente tem se acostumado a ver Todas as temporadas Aqueles filmes que parecem Que saíram das mesmas produtoras A gente tentou fazer um filme diferente Musicalmente faz uma voz, digamos assim De um dos personagens Os barbatuques Esse grupo de percussão corporal Que está ganhando o mundo Com o lindo trabalho que eles fazem O grupo experimental de música E também, por fim, o Emicida Que quando o filme estava pronto A gente mostrou o filme para o Emicida E ele criou um rap especialmente para o filme Todos esses músicos foram, digamos assim Orquestrados pela dupla Gustavo Kulat e Rubem Pfeffer Que são os músicos que criaram Toda a trilha sonora E já havia trabalhado com eles No Garoto Cosme Com o meu primeiro Festivais por onde o filme passou Agora também em sessões de pré-estreia E a gente tem sentido muito isso Que o filme comunica Crianças de dois, três, quatro anos Que se encantam pelo colorido do filme Pela música Crianças de seis, doze anos Que já compreendem a história A busca do menino pelo pai A aventura dessa jornada do menino Os jovens que veem ali já uma coisa A história, a industrialização Questões políticas, sociais E eu acho que o adulto Quem mais eu tenho visto se emocionar Muitos adultos choram quando assistem ao filme Porque eu acho que, de certa forma O filme comunica com uma criança Que existe ainda dentro da gente Que lá no fundo é aquela esperança Que a gente ainda tem De que tudo pode ser possível Sabe? Até a gente pensar um outro mundo E pensar um mundo Eu acredito que tem que ser Com esse olhar da criança Neste sábado a peça infantil A menina do cabelo vermelho Vai ser apresentada No Centro Cultural CE Érico Veríssimo Com entrada franca E terá recursos de audiodescrição Para o público com deficiência visual Eu converso agora com Lolita Goldschmidt Ela que é atriz e responsável Pela dramaturgia do espetáculo E também com Mimi Aragon Que é audiodescritora Olá, tudo bem? Que bacana receber vocês aqui Tudo bem? Para falar de espetáculos Dedicados ao público infantil Para falar da audiodescrição Enfim, né? E de como vocês, Lolita Conseguiram juntar No mesmo projeto Essas duas ações tão importantes Então, esse projeto É um projeto bem importante Para a gente, bem especial É a nossa primeira montagem Da Companhia da Las Brujas Então ele vem assim Com todo carinho Quem é que faz parte da companhia? É a Diana Manente e eu, Lolita Goldschmidt Somos nós duas a Companhia E muitas pessoas que são nossos parceiros Como a Tagarelas agora, nesse momento O pessoal que está no elenco O Daniel Colim Que faz a dramaturgia comigo também E a direção do espetáculo Que é o diretor do espetáculo Então, assim, nós temos muitos parceiros A Companhia, ela não para na gente Não para na Diana e em mim E esse projeto, ele foi pensado Com muito carinho Porque ele trata da diferença A história da Filó, da personagem Ela trata dessa diversidade cultural E da diversidade do indivíduo Então, a gente desde o início Queria muito ter ações de acessibilidade E poder, enfim Que a peça fosse para todos os públicos Aí encontrei a Mimi aqui No meio do caminho Né, Mimi? E aí a gente se apaixonou Pelo recurso da audiodescrição E vai ter Libras também Que foi ser com a Joana Amaral E vamos fazer E a gente resolveu fazer E encarar esse desafio Quer dizer, na realidade Então, nessa apresentação de amanhã Vai ser possível também Que pessoas surdas Assistam o espetáculo E compreendam a linguagem verbal O texto, né? Exatamente E pensando na audiodescrição, Mimi Vocês da Tagarela Que já fazem esse trabalho Há algum tempo De que maneira vocês começaram a perceber Que também houve a inclusão Dos deficientes Dentro dos espetáculos teatrais Dos espetáculos de música Dos filmes, né? Das sessões de cinema Também das próprias Exposições, por exemplo De artes visuais É um público muito grande, né, Newton? A gente tem 45 milhões de pessoas Com deficiência no Brasil Se a gente pensar Que somos 200 milhões de pessoas É um quarto da população E essas pessoas historicamente Não têm a cultura De ir ao cinema De ir ao teatro Porque não tem oferta De cultura acessível, né? Nesse sentido O trabalho da Lolita Do Las Brujas Da Diana É pioneiro E deveria incentivar Os produtores culturais A ter uma oferta maior, né? A gente tem conseguido Manter aqui no Rio Grande do Sul Uma oferta regular De atrações acessíveis Mas o mais bacana Do projeto da menina É que a gente vai conseguir Fazer um produto acessível Para a criança, né? As pessoas adultas Com deficiência Que não Há 20 anos Não iam ao teatro Não iam senão Porque não tinha produto acessível, né? Então a gente está formando plateia A gente está mostrando Para os pequeninos hoje Que eles podem ir ao teatro Daqui a 20 anos Eles já vão ter essa cultura Eles já vão poder ir ao teatro As gurias são pioneiras E merecem parabéns E vamos incentivar Os outros produtores Os outros atores Os produtores, enfim Sim, porque Há produtos acessíveis Para esse público Para pessoas adultas Já existiam, né? E agora Estamos lá Trabalhando Num outro foco Formação de plateia Mas, Lolita Vamos falar um pouquinho Sobre espetáculo, tá? E depois a gente vai Eu queria saber Depois Como é que a gente faz Esse recurso da audiodescrição Mas vamos falar sobre o espetáculo Qual é que é a história A sinopse dele? Então Essa é a história da Filó Que é uma menina Que mora num mundo Preto e branco Sem graça Mas ela tem muitos pensamentos Muitos sonhos E sempre que ela sonha Ela vai ficando leve A gente está vendo Até imagens do espetáculo Então a gente vai Ela vai ficando leve E um dia ela vai brincar E sai Um vento bate forte E ela voa E voa mundo afora E nessa viagem Ela vai conhecer outros países Outras culturas E vai conhecer Essa diversidade do mundo mesmo E quando ela volta Ela está diferente E consequentemente O mundo dela está diferente também Então num apanhado geral Essa é a história do espetáculo O espetáculo teve assim Muitas indicações Ao prêmio Tibiquera De teatro infantil Aqui em Porto Alegre Foram oito indicações? Foram oito indicações Para nossa surpresa A gente ficou bem feliz E o Douglas Dias E diante da qualidade Da produção de teatro gaúcho Isso é super importante É bem importante O Douglas Dias Ele ganhou o melhor ator Coadjuvante O orgulho da companhia E eu queria falar um pouquinho O que o espetáculo Ele também tem como característica Misturar linguagens Então a gente vai trabalhar É uma grande brincadeira A gente vai trabalhar Com a linguagem das máscaras De sombras De dança De teatro de objetos Então a gente vai fazer Uma grande brincadeira Dentro da linguagem teatral também E quem for assistir o espetáculo No sábado Vai poder receber este livro aqui A Menina do Cabelo Vermelho Vai ser distribuído De forma gratuita Exatamente Está aqui E todo mundo que for ao espetáculo E que tem entrada franca Vai receber o livro O livro são mil exemplares Para distribuição Mil exemplares Que bacana Isso Comemorando os nossos Dois anos de companhia Vai ser uma grande festa No sábado Todo mundo convidado E tem uma versão em áudio Tem Tem o áudio livro Ah o áudio livro Claro No finalzinho dele Como está aqui o áudio livro Como se pensa A questão da acessibilidade Então também Para quem não pode ler Vai ter o áudio livro Mas Mimi Vamos pensar em áudio descrição De um espetáculo ao vivo Como é que funciona? A gente Na verdade Vamos fazer Aberta A Lolita As gurias foram corajosas Isso é bacanérrimo A gente tem No teatro A gente sempre faz ao vivo A gente faz um pré-roteiro Faz um roteiro prévio No caso Foi a própria Lolita Ela fez um curso com a gente No início do ano Teve a coragem de dizer Vou fazer o roteiro E a gente disse Faz Lolita E ajudou ela Fez uma revisão do roteiro Enfim está trabalhando Os ensaios agora Mas lá na menina A gente vai fazer Vai fazer aberta Todo mundo vai escutar A descrição Todo mundo que estiver Na cena Que estiver no teatro Vai escutar A descrição das cenas A gente poderia fazer Fechado A ideia foi exatamente Divulgar o recurso Mostrar para as pessoas Como é que é Vamos falar essa diferença Entre aberto e fechado Aberto seria O momento que todas as pessoas No palco Vão ouvir as descrições Exato As descrições Geralmente são feitas Das cenas Que não há diálogo Que não há texto Exatamente A gente aproveita A gente chama de janelas De inserção Quando não há o diálogo Para não haver sobreposição Fica difícil de escutar Quando tem diálogo E descrição em cima Então a gente está aproveitando As janelas Para descrever Fora dos diálogos Quando é fechada O público chega Recebe o fone de ouvido E escuta o som da sala E a descrição nos fones Nesse caso não Todo mundo vai escutar Vai estar aberto para todo mundo Tchau Tchau Tchau